Hoje dia 8 de setembro de 2022, iniciando a travessia da Serra do Papagaio. O translato trouxe a gente até aqui, a portaria, portaria não, né, porteira. E aqui que vamos dar início a nossa travessia. Eu, Mai, Jack, Edésio e Karim. Uma Serra do Papagaio. Bora com a gente aí que vai ser mais uma aventura muito legal. Bora, Serra do Papagaio. Iniciando a travessia no município de Baipinz, iremos percorrer aproximadamente 48 quilômetros pelo Parque Estadual da Serra do Papagaio. Nosso destino final será no município de Airwok. Bem e fechado. Ok, obrigado. 30 minutinhos de caminhada, já chegamos no primeiro ponto de água, onde vamos abastecer. E aqui já com mais uns 40 minutinhos de caminhada, desde o início, tem esse riozinho. E seguimos nossa jornada. Dia lindo. Sol quente. Início da trilha bem suave. Por enquanto, a gente anda em uma trilha bem fácil. E já tem algumas bifurcações. E é... As primeiras que tem aqui, depois da cachoeirinha, depois do rio, são a esquerda. Então... As primeiras... A esquerda. E aqui... A direita. Tem um marco. Então é... Tem que ficar atento nas... Bifurcações. Seguir o e-clock. Ou o GPS, né? De vez em quando tem que dar uma olhadinha pra não se perder. Depois de... Uma horinha de caminhada. É... A gente tá num ritmo bem... Bem devagar. Um ritmo bem leve. A gente não tá com pressa. O que a gente vai fazer a travessia em quatro dias. Então... Uma horinha de caminhada. Já começa uma subida bem... Bem íngreme. Seguimos. Tá calor hoje. Mas... Ainda bem que tem sombra. Previsão pra hoje é... Temperaturas de até... Trinta e dois graus. Então vai ser pegado. Em setembro, gente. Tá. Então essa é a temperatura. Ainda bem que tem... Algumas cachoeiras no local, né? Pra gente se refrescar. Bom banho. É isso aí. Ideias em caro e furos na frente. Mai e Jack tão vindo ali atrás. Agora começa a caminhada em campo aberto. Campo não, né? Uma subida aberta, sem vegetação. Bonito esse lugar. Parque Estadual da Serra do Papagaio abrange os municípios de Alagoa, Airooca, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. Seu bioma de Mata Atlântica cobre uma área de 25.888 hectares. O parque foi criado em 1998. Aqui, seguimos para o Pico do Careta. E aqui, seguindo pela direita, para o Rancho Salvador e o Pico do Chorão. Esse lado aqui. E aqui em cima também tem um lugarzinho bom pra acampar, ó. Uma área bem ampla. É, não sei se essa é tão bom assim, mas... Mas parece que sim. Uma estrada aqui, né? Ah, aqui eu acho que é... Que eles fazem aquela... Aquela... Aquela escavação para... Evitar a queimada, né? Como é que chama o nome? Eles cavam... Fogo que está vindo de uma região, não. Não passar para o outro lado. Seguindo, vamos deixar as mochilas aqui. Vamos ver um ponto de água que tem aqui. Na esquerda. Lá é o Morro do Careca. E depois aqui seguimos a trilha. Atravessia. Vamos lá ver a água. Vamos ver se tem água aqui pra mostrar pra vocês. Logo ali depois da áreazinha. Bem rapidinho aqui, ó. Já tem um ponto de água. Já que está marcando ali no ícone. Olha que a água está parada, né? Ah lá, ela corre bem... Bem fraquinha lá. Bora fazer um ataquezinho lá no Morro do Careca. As mochilas ficaram ali. Fiz uma marcação no equiloc. A água é logo ali naquela vegetação, bem próxima. E seguimos pro pico do Careca. Vamos lá rapidinho. Né? Será que chove? Espero que não. Bora lá. A pessoa já está lá na frente. Vão. 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 chegando aqui no pico do careta bem rapidinho para chegar aqui dependendo do ritmo aí 10 a 15 minutinhos e aqui estamos o pico do careta lá tem uma cachoeira não sei se vai dar para ver na gopro é bem bonita aqui serra da careta 2020 metros de altura 11 horas em ponto e descendo aqui do morro do careta a gente estava a travessia era oito horas da manhã eu acho mais ou menos isso agora nós seguimos na nossa caminhada o avião e a trilha opa solução e aqui é a careta no morro do careta e se vai dar para ver a serra da careta pertence ao município de baipendi minas gerais e fica dentro dos limites do parque estadual da serra do papagaio eu sou o ponto mais alto é o morro do chapéu também conhecido como morro do careta o morro do cruzeiro bem próximo ao morro do careta cruzeiro 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 o pessoal vindo ali para aqui nessa sombrinha para nós fazer o almoço e 11 pouquinho a hora do almoço 1150 preparando o macarrãozinho aqui rapidinho só fez venda água amanhã na cebolinha e vamos preparar o nosso nosso váps pegamos uma sombrinha aqui vamos almoçar um pouquinho mais cedo justamente para aproveitar essa sombra e depois seguimos a nossa caminhada depois da subida do morro do careta começa a ficar uma uma caminhada bem suave tranquilo andando em campo tudo bem é muito bom aí rende rende a caminhada né porém como hoje tá muito calor isso prejudica um pouco mas nossa expectativa é chegar na cachoeira tomou um banho mas já refresca e fica bom né eu subi aqui no mirantezinho que tem essa paisagem o cara é muito lindo né e a trilha rio mais ainda ali a karen e 10 tá vindo ali atrás e o jack lá na frente a gente vai seguir esse caminho aqui e lá tem tem um pico lá a gente vai subir lá e logo ali para baixo eu vejo um rio vamos ver e é bonito aqui a gente veio lá de cima aqui o Winklock manda entrar na floresta logo ali na frente parece que tem a cachoeirinha uma área de acampamento e vamos lá estamos chegando na primeira primeiro riozinho para tomar um banho tem um abrigo ali ó bem interessante aqui em coisa linda lá tem um posto lá em baixa E aí 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 um abrigo aqui ó legal em E aí E aí que vai ser nosso acampamento hoje aqui tem um refúgio bem bacana e agora é o momento de tomar um banho de cachoeira coisa linda é jacuzzi pra fazer uma massagem depois de um dia de caminhada o refúgio aqui é a cachoeira e eu vou subir lá no no topo ver se eu consigo um sinalzinho de internet pra ver se eu consigo dar uma olhadinha no aplicativo do drone que não tá funcionando engraçado que antes de de iniciar a viagem atualizei tudo e agora não tá funcionando diz que é um problema no aplicativo vamos ver ali é o pico vamos subir lá pra ver pico do chorão tentei chegar aqui pra ver se eu consegui um sinalzinho de internet não consegui não é uma pena é bonita aqui altitude 1800 metros vamos lá o refúgio aqui tudo vale da serra do papagaio aqui embaixo tem uma cachoeira bonita lá tem uma cachoeira bonita e lá o pico do papagaio eu acho que é lá pela marcação do week lock me parece serra lá aqui é o refúgio a mais já preparando um café da tarde todo em almoço em almoço pode entrar? não tô a baby jack licença fica à vontade o barraquinho vai ficar aqui o que vocês veem? a cachoeira tá abrindo pega a refeiçãozinha que eu fiz porra porra cara sou senhor pega a refeiçãozinha da mãe refeiçãozinha da mãe mais top é um purê com queijo purê com queijo e carne da Vaps temperadinho isso aqui tá melhor que a comida da mãe mesmo não exagera eu chego em casa a sogra me bate e o Jack o que o Jack vai comer? a refeição do Jack é feijão com ovo de novo de novo feijão com ovo não vamos encher a barriga dormir que amanhã é outro dia de caminhada fim do primeiro dia todos os vídeos vão estar salvos na playlist Travessias Serra do Papagaio deixe seu like comente e não se esqueça se inscreva e acompanhe os próximos vídeos tchau 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 tchau